Olá, esse é o canal Reação em Cadeia, eu sou Enoch Mansur e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem multiplicar a rentabilidade de vocês, os lucros de vocês, na plataforma MovieMarket, que é uma plataforma da Walt Disney Company em parceria com a Marvel Studios. Fique atento, o vídeo será breve, mas será bem explicativo. A primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa, ao se cadastrar na plataforma, fazer uma recarga automática, fazer um Pix para ingressar no level 1. Você entra na plataforma com R$20,00 de saldo no level 0, cumprindo missões que geram R$0,50 por dia. Claro que se você tiver condições de fazer uma recarga mínima de R$100,00, você já vai para o level 1, e ao invés de ganhar R$0,50 por dia, você passa a ganhar R$3,00 por dia. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa que é mais importante ainda, principalmente para quem não tem condições de entrar com nenhum centavo na plataforma, somente com os R$20,00 que estão lá, que é o convite aos seus amigos. É extremamente importante que vocês engajem seus amigos na família Marvel. Como vocês podem fazer isso? Mandando o link de convite de vocês, que já vai com o código ID de vocês, que é o número de identificação de vocês na plataforma, para os seus amigos. E você pode distribuí-los em todas as redes sociais que você possui. Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, o próprio YouTube, caso você tenha um canal no YouTube, você também poderá disponibilizar seu link de convite para esse tipo de acesso aos seus amigos, para eles se cadastrar na sua equipe Diamante, que é a sua equipe principal. São seus amigos diretamente ligados a vocês. Bom, galera, hoje nós vamos ensinar a fazer uma transferência para a plataforma, para nós subirmos de level, certo? Nós vamos fazer o seguinte, clicar aqui em recarregar. Assim que a gente clicar em recarregar, vai aparecer os valores. Nós vamos escolher lá, R$100, R$500, R$1.000, eu vou escolher R$100 agora, tá? Vai ter a opção de Top Stand, que já é uma opção prática deles. Aqui eu clico em recarregar, clicou em confirmação, ele já vai dar a opção pra gente de PIX, boleto ou lotérica. Então, eu escolho o PIX, que é a maneira mais fácil, rápida e segura de fazer uma transferência, certo? Então, aqui nós vamos para os dados, nome, CPF, o e-mail e o telefone, que é padrão de todo e qualquer procedimento de transferência PIX, galera. Chegou pra mim o código PIX, eu venho aqui em copiar código PIX, vou no meu banco, clico lá em transferir, escolho a opção QR Code ou chave, clico aqui em confirmar, pronto, foi feito o depósito na conta deles. Pra vocês verem, eu coloquei aqui o comprovante, galera, caiu em questão de minutos, já caiu na minha conta. Feito isso, basta vocês explicarem aos seus amigos, que ingressaram através do seu link de convite, como que eles também podem alcançar o nível 1, ou 2, ou 3 da plataforma, pra que eles possam também ter maiores vencimentos. Lembrando que vocês ganham 100% de bônus em cima de cada membro que fizer uma recarga, seja no nível 1, no 2, ou no 3, de 10% esse bônus. Então, vamos supor que você tenha 10 amigos no nível 1 na plataforma, eles te ganham 3 reais por dia por missões. Então, vocês ganham 30 reais por dia só nas missões que seus amigos estão fazendo. São 5 missões diárias que eles precisam fazer. Leva menos de 10 minutos, ou 5, pra que vocês possam cumprir essas 5 missões diárias. Então, vale muito a pena investir nisso. Pra que você possa ter uma maior rentabilidade, vocês, a cada 30 amigos que tenham acumulados na sua equipe diamante, você pode reivindicar um bônus de 2 reais por cada um. Então, é uma outra forma de vocês incrementarem os lucros de vocês, alcançarem níveis maiores, sem que vocês tenham feito sequer algum investimento. Aí, vocês me perguntam, Ah, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Conseguir alguma pessoa na minha equipe já é difícil, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou inventar mil desculpas pra si mesmo. Não, não é difícil. Basta vocês seguirem esses passos aqui. Primeiro, vocês vêm aqui no aplicativo, Vocês vão clicar em convite. Aqui em convite, vocês cliquem em copiar link exclusivo. O link já foi copiado, vocês já vão diretamente publicar esse link de vocês nas suas plataformas, nas suas redes sociais. Para que seus amigos se cadastrem através desses links. Agora, eu vou mostrar uma imagem pra vocês, que é muito importante. Essa imagem aqui também. Primeiro, da relação de bônus. E segundo, a imagem de equipe. Pra vocês entenderem do que eu estou falando. Com relação a equipe diamante. Que é a equipe mais importante, que traz mais rentabilidade, que incrementa mais os lucros de vocês. E que fazem com que vocês possam alcançar níveis elevados na plataforma. E altos ganhos. Mesmo que vocês não tenham sequer feito o investimento. Mas é claro que o ideal, é que cada um de vocês que tenham condições, faça uma recarga de 100 reais. Como eu mostrei no tutorial inicial. Tá ok? Então é isso gente. Eu acho que o vídeo ficou claro. Ficou bem explicativo. Simples de entender. E basta vocês convidarem seus amigos. Vocês podem utilizar esse vídeo aqui. mandarem o link de vocês nesse vídeo. E divulgarem em todas as plataformas que vocês tiverem. Beleza? Então vamos com a família Marvel. Um abraço a todos. E tchau, tchau.